28 mil ingressos foram trocados, alimentos, um quilo de alimento por ingressos, pelo torcedor, que foi lá no sábado, lá na Arena, e 10 mil cartões cadastrados pelo fiel torcedor. Daí surgem esses cambistas, que estão vendendo ingressos de 30 a 50 reais. A questão que eu faço é, onde esses cambistas arrumaram o ingresso? Eles pegaram a fila duas, três vezes? Não dava. Porque quem estava na fila lá, percebeu que muitos ficaram sem ingresso, inclusive, porque a fila estava enorme. Era impossível alguém pegar a fila duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte vezes para pegar 20 ingressos, para depois vender por 50 reais. Então, alguma coisa está estranha aí. Como é que o cara consegue 20, 30 ingressos, se tinha uma fila desgraçada lá para trocar ingresso por alimento? Outra coisa, precisava ter investigado isso. Como é que esses caras conseguiram esses ingressos? Será que é de dentro do clube? Será que é algum tipo de esquema? Fala, Arthur. Não, desculpa te interromper. É que na minha época, não sei se assim continua, porque na minha época era de pegar essas filas aí, até o choque chegar lá, batendo em todo mundo, aí você já perdia sua vaga, segurava onde você conseguia e tal. Na minha época, os caras pagavam uns 10 moleques lá para ficar lá, davam uns 10 contos para ele, porque eles vão ganhar em cima do mesmo jeito. Então, esses moleques ficavam na fila e eles conseguiam esse ingresso. Mas também nada, não estou falando nada que possa ter algum esquema por dentro aí. Mas na minha época era desse jeito que funcionava. É, eu acho que o próprio clube deveria investigar, porque isso seria prejudicial e é prejudicial para o Corinthians. Agora, em relação aos cambistas, amanhã, é só você não comprar, cara. Não compre de cambista, não compra o ingresso, não paga 50 reais num cara que está vendendo ingresso que foi trocado por um quilo de alimento, cara. Esse cara não tem caráter, esse cara é um canalha, esse cara é um criminoso, um bandido. O cara que está vendendo por 50 reais é um ingresso que foi trocado por um quilo de alimento, numa ação social que o clube quis fazer para ajudar comunidades carentes. Então, não compre ingresso de cambista, simples assim. Você não precisa ir lá e bater no cambista, não compra. Deixa o cara morrer com 40 ingressos na mão, que ele vai ver quando chegar em casa ali, não conseguir colocar dinheiro em casa, ele vai ver se é legal o que ele está fazendo. Então, não compre ingresso de cambista. Você que não tem ingresso, não vá ao treino amanhã e não separe 30, 50 reais, não dê apoio a esses caras, assim eles vão parar de fazer isso. Simples assim. Porque esse cara, eu repito, é um canalha, é um criminoso, é safado, esse cambista que está vendendo ingresso para o treino de amanhã.